Sejam bem-vindos a mais uma parte da Grapeia dos Alans aqui no canal do Zang Então, na última parte nós ficamos administrando as rebeliões aqui nas províncias novas que a gente tem, né? A ordem pública está estável, está em zero, mas não está melhorando, mas é melhor do que estar piorando, então... Aqui em Itarraco também a gente pegou essa cidade, estamos aqui desconstruindo as construções romãs, que não vai servir pra gente E eu pretendo pegar essa cidade de Palma aqui agora, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que esse meu exército está aqui Eu vou vir até aqui e vou auxiliar ele a tomar essa cidade A gente vai desembarcar lá, vamos atacar por mar mesmo, vamos embarcar e tomar essa cidade aí pra gente conquistar essa parte do mar Pra gente recuperar nossa frota mais rápido, porque ela quase não está se recuperando Então vamos salvar aqui E bora lá Nós temos dois barcos com catapulto, que vai ajudar bastante a gente a atacar as forças que tiverem na praia Atacar por ele a gente desembarcar E a guarnição deles está bem machucada, então o exército deles não está tão forte A gente só vai ter o problema dessas catapultas aí do exército deles, que podem botar fogo nos nossos barcos antes da gente desembarcar Mas vamos tomar bastante cuidado com isso Eu só vou usar mesmo os barcos de catapulta, porque o resto eu não quero machucar eles Porque já estão machucados né, pelo menos os de espadachins ali Esse aqui, esses dois Ok, está chovendo, não quero que seja chovendo, quero tempo seco, exatamente Nós vamos tentar desembarcar aqui dentro da cidade já, então deixa eu posicionar meus barcos de catapulta aqui Só minhas cavalarias que não vão poder desembarcar com barcos, então eles vão nascer aqui desse lado do mapa E meus outros barcos vão nascer desse lado Mas por enquanto vamos focar em botar fogo na cidade deles Eu sei que essa unidade ali já vai fugir então, nem se preocupa As catapulta também veio para cá As fantaria aqui, os arqueiros podem botar flechas de pesadas Flechas de pesadas é meio difícil né Os outros barcos vêm para cá, vocês Tem que explodir aquela catapulta deles Antes que eles explodam a nossa A gente está no alcance, mas eles não Tamo nada, dois mil contra mil Você está atirando aonde, no barco? Não gente, atira na catapulta que eu pedi aqui Pode repor a munição aí, porque eu sei que vai acabar Na minha cavalaria aqui, a arqueira pode botar flechas pesadas E para cá, mas catapulta pode vir tirar essa torre aqui Infantaria, eu quero todos vocês desembarcando na praia aqui Vou tentar destruir logo essa catapulta aqui, se a gente acertar alguma coisa A gente pegou um cara aqui ó Está tudo quente aí meu filho? E morreu Está tentando aproximar a catapulta deles para atirar na gente Tem uma cavalaria deles bem machucada ali, vamos atirar nela E tem os generais em cavalos aí vindo para cima da gente também Liga o modo escaramuço para vocês não terem que ficar Se matando e fugindo deles Você aqui pode atirar pedras de fogo Nesses arqueiros deles Daqui a pouco estamos desembarcando e a gente vai pegar eles por trás Se eles realmente quiserem ir para cima aí das cavalarias Vamos fazer um negócio que aumenta a velocidade de vocês Já desembarcamos aqui com uma unidade lanceiros E vamos para cima Beleza, o modo escaramuço mais uma vez aqui me zoando né Porque não é possível que a unidade seja tão idiota assim Que ela não sabe se movimentar Então eu vou tirar o modo escaramuço Ótimo, vamos tirar o modo escaramuço que não funciona E vamos ficar dando voltas no mapa Vamos vir para cá, para cá, para cá, para cá Você é a mesma coisa Vem para cá, para cá, para cá, para cá Nosso general Sai daí porque Nós vamos ir para cima de você depois Vem para cá Vem para cá vocês Guardar o resto das unidades desembarcar aí Nossas catapultas podem vir mais para cá Vocês vêm aqui e pegam essas unidades de catapulta Infelizmente eu vou perder a minha catapulta aqui Por motivos de um modo escaramuço que não sabe funcionar Ainda consegui dar um tiro Vamos ver se eu consigo pegar ele sem perder o meu general Aqui Para vocês aí que não desembarcaram ainda Pode desembarcar agora Todos vocês podem subir aqui Arqueiros, vamos usar a defesa dele contra eles Vamos dar um contra-charge aqui na cavalaria deles Vamos dar um contra-charge aqui na cavalaria deles Continua brigando aí que eu acho que você ganha sem perder o general A cenda cidade é nossa Vamos mandar os cachorros começar a atacar aí os arqueiros dele e outras coisas Pode tirar a pedra aqui Beleza, um deles começou a correr Outro grupo ali também Mas está vindo mais um grupo, então não vamos poder ficar aqui fazendo isso por muito tempo, não é mesmo? Só não entendo porque eles abandonaram a cidade ao invés de vir aqui defender Mas está bom né A gente está sem cachorro porque a gente veio pelo mar, os cachorros não gostam de água pelo visto Então vocês podem parar de tomar tiro da torre e vir aqui conquistar ela Vocês podem vir aqui e conquistar essa aqui Vocês podem vir aqui e conquistar essa Ok, e agora que já destruímos as unidades aí que estavam com a entrada da gente A gente deixa a infantaria deles ali que estava se cansando apenas voltar Então por enquanto eu vou acelerar aqui A gente não tem cachorro para mandar ir lá então não vamos fazer nada Esses lanceiros aqui podem vir aqui fazer uma formação Os caras de Stilling desceram aqui, nossos pikemen também Mais lanceiros Os de Stilling eu quero que fiquem aqui porque provavelmente eles vão vir do outro lado também Vem cá capturar essa torre Catapulta, recupera a munição aí para atirar na torre que falta ali Ok, vocês vêm para cá, vocês entram aqui Nosso general também entra aqui Vem cá! Vem cá! Vem cá! Nem vi que a gente tinha botado fogo aqui O fogo não renderiza quando você está muito longe Sai daí lanceiros, vamos para o outro lado aqui Então vamos trocar aqui, vocês assumam esse lugar aqui com a formação de lança Põe aí as lances na frente para eles tomarem muito dano quando eles vier Nossa outra infantaria pode assumir essa defesa aqui E você assuma essa aqui que é a menor Vocês saem daí Arqueiros aqui podem sair daí também, vêm para cá Não vi que tinha mais gente na praia, vocês também vêm para cá, saem daí Vamos aguardar que eles vão vir aí com certeza, tentar defender a cidade Arqueiros estão com flechas certas, ok Formação de lança aqui Engraçado que parece que eles não colocaram barricada, será que os rebeldes não podem colocar barricada? Essa barricada aqui vai ser perfeito para mim Mais formação de lança aí também Enquanto isso vamos recuperando a munição aí da nossa catapulta né Se eles passarem aqui vou deixar essa infantaria colada aqui para acertar alguns projéteis neles Eles vão vir para cima, não vão, estão vendo, devagar mas estão Eu acho que isso vai ser mais útil aqui, esse grupo Então vai para o outro lado Eu acho que vou ter que cortar até eles chegarem perto da gente né, então Daqui a pouco eu volto para vocês, eu não vou para cima deles, eles tem um monte de arqueiros ali Mas se bem que já estou chegando aqui né, então Vamos só aguardar Vamos recuperar a munição de novo aí, agora sim A gente já está aqui no alcance de acertar o general deles Agora as flechas começam a voar e pedem galera Não sei como que eles desapareceram no matinho aqui né, mas Mecânicas do jogo né gente O que é que eles vão surgir de novo aí Todo mundo desapareceu no matinho ali Todo mundo desapareceu no matinho ali Que bizarro Apareceu outra galera, do nada Bom, a gente ainda tem a proteção aqui da frente do muro né E além de ter o O terreno elevado ali, eles não vão conseguir ter vantagem Nessa briga de projéteis não Só o general deles desapareceu, eu não sei para onde ele foi Mas estamos segurando aí todos os lados, então Não vai ser um problema Mas já acabou a munição de vocês de novo Pelo menos bota fogo no matinho que eles estão se escondendo É, realmente eles estavam no matinho, olha isso Como pode esconder um 300 cavalos no mato Pode repor munição vocês também Que vocês estão gastando bastante enquanto vocês atiram Até chegar lá vai morrer um monte Só para a nossa galera de Stilling Fora que eles estão tomando flechas da lateral Alguém deu um escudo meio inútil Vamo lá gente, vem enfrentar a minha formação O general deles continua escondido Daqui a pouco eles vão entrar no alcance desses arqueiros aqui E ai ai vai voltar para o arco Opa, as cataputas recuperam a munição bem na hora hein Porque acertou uma pedra aqui que eu nem estava prevendo Caraca, mira nos arqueiros lá que senão você vai dar fogo amigo na gente Caraca, mas que pedra hein botou fogo no mato certinho aí sim esses quatro vai galera, levantem os escudos nós três conseguimos pegar essa cidade de volta não, vou recuar não dá, vou recuar na verdade são quatro de novo agora são três até agora a infantaria deles nem chegou perto aqui o general deles também não está dando as caras está se escondendo alguns guerreiros corajosos decidiram enfrentar a nossa linha de frente aqui não estou corajoso assim já que eles não estão fazendo nada toma opa, opa desvio aqui e aí, o general deles está ali embaixo de boas tira um general deles lá gente tira lá também sei que vocês conseguem a gente tem que matar o general deles para que a batalha acabar desculpe cavalos eu adoro cavalos nunca dei eu, mas eu adoro cavalos não, dei uma vez só de cavalos opa, está vindo uma galera aqui agora, será? os corajosos? nossa, que desgraça, olha isso tudo isso para os nossos arqueiros e aí, nosso barro de catapulta vinte segundos ainda ia ser uma pedra sensacional o general deles o general deles está tomando muito projétil mas ainda está em pé então vamos mandar essa galera para ajudar aqui com esses corrores ainda na formação de lances se eles for manter a formação, não ignoraram completamente vamos brigar com esses corrores ali matamos o general deles agora o resto vai começar a correr nossa, catapulta continua frenética é só acelerar aqui porque a galera que chegar perto vai morrer para os projetos e correr aí, pronto vitória, decisiva está falando que a catapulta matou só 5 e a outra 8 mas foi bem mais que isso principalmente naquela pedra ali que elas botaram fogo no chão ok ok, vamos ocupar agora essa parte do mar aqui é controlada por mim então a gente tem vantagens aí na hora de repor a nossa frota nossa frota pode ficar aqui guardando essa cidade Tarraco ali também não está das melhores ordens públicas então vai ser meio difícil controlar as duas o problema de pegar as cidades romanas é esse até você conseguir converter para perder essas penalidades aí fica meio difícil posso depois tentar pegar o resto das ilhas aqui mas por enquanto tem que focar nas que eu já tenho vamos passar o turno aqui o governador ganhou um nível vamos colocar em põe aqui que aumenta o alimento e aqui que induz a corrupção vamos passar o turno é gente eu espero que um dia eu tenha uma internet boa que eu consiga postar mais de um vídeo por dia que aí ia ser perfeito porque as vezes eu tenho um monte de vídeo gravado já editado mas eu não consigo postar porque demora pra caramba né então é meio complicado ai 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 mas enfim um dia eu espero que essa coisa chamada internet rápida chegue na minha região ou que eu vá para uma região que tenha quando eu tiver condições eu uso os favores políticos eu uso também nunca vou gastar a influência do meu general opa tá tendo falta de comida onde? ah nas ilhas? que eu desconstruir o negócio então constrói ai um um port de pesca é é é é é é é fica no outro não sei se você dá bônus de ordem pública se bem que aqui você recupera o barco e lá no outro a gente não tem o controle do mar então fica aqui mesmo seria um nível vamos colocar em esse aqui que aumenta a defesa melee das nossas infantarias espero que nenhum uno decida me atacar agora que eu abandonei todas as minhas cidades lá atacais até aqui a nossa ordem pública foi para menos 5 agora por que? diferenças religiosas menos 13 imigrantes menos 16 caramba imigrantes normalmente aumenta por causa da construção estar diferente da sua cultura imigrantes aqui ta menos 3 e as diferenças religiosas ta bem melhor aqui também tem duas outras religiões rolando na província né eu acho que essa aqui eu não vou conseguir manter mesmo não tá me dando só 400 de dinheiro essa cidade então se eu perder ela não tem problema o que eu quero fazer na real é vir aqui e atacar essa facção da hispânia que assim eu pego o resto da província aqui e eu não vou ter nenhum inimigo a oeste de mim a menos que eu sue e depois declare em guerra comigo mas ai eu não vou ter nenhuma outra facção ai temos esse pequeno exército aqui que eu não sei se vai querer continuar por perto quando a gente começar a se aproximar lá né mas vamos ficar ligados eu vou até recrutar mais dois desse se eu precisar lutar no mar pra você não sei o que eu posso recrutar mais um pikeman seria interessante e mais um do stilingue esses mercenários são bem baratos pelo menos esses que são fracos entre gaspas né porque se eles forem bem colocados ali na batalha vocês viram que o pessoal ali de lança e os stilingues fazem diferença né mesmo eles sendo baratos obviamente que tem mercenários que são bem mais fortes que te ajudam bem mais na batalha rebelião no saara nosso império subiu pro level intimidador agora a gente pode botar 5 governadores então daqui a pouco eu vou botar o governador é realmente eu falei que ia abandonar a cidade né só que meu medo depois essa facção aqui pegar aqui ela se declarar guerra comigo né os rebeldes vão tomar a cidade mas a facção que vai nascer aqui não vai estar como guerra declarada ainda mas eles podem estar depois tinguis você não tem quase nada de guarnição spain você não está de aliança com ninguém né ah suebians sério você que libertou eles putz seríssimo suebians o que que eu tenho com o suebians de acordo acordo comercial pacto de não agressão eles já não gostam muito de mim então acho que eu vou voltar aqui pra cidade e começar a pegar a cidade dele vou controlar a espanha pra mim eu vou até voltar também com esse exército aqui Tarraco você vai ter uma rebelião em quantos turnos? 4 turnos então vamos fazer o seguinte eu vou vir pra cá eu vou entrar aqui em Tarraco eu já posso recrutar meus sacerdotes? posso vamos ver isso aqui aumenta 10% a renda de cultura isso aqui reduz em 20% a penalidade por presença de outras religiões é ótimo posso pegar 3 então vou pegar mais um aqui com o dinheiro que eu tenho escriba aumenta a renda de comércio em 10% seria interessante também então vamos pegar essa essa aqui eu vou jogar aqui na província de cesárea pelo mar mesmo e essa pode ficar sei lá vai pra Tarraco ali que a religião ali ainda está bem diferente também tá aqui agora vamos colocar essa aqui governador eu não tenho dinheiro pra colocar governador gente eu posso colocar meu filho bastardo ali mas melhor não bom já que os Suebians decidiram liberar a facção que eu quero entrar em guerra eu realmente vou ter que brigar com eles infelizmente mas sim eu vou quebrar o tratado e depois de um tempo eles já vão querer declarar a guerra não vou nem precisar declarar a guerra fora que eles atrapalharam a minha conquista da Espanha eles chegaram aqui pegaram as cidades pegaram a minha cidade com ouro lá em cima que eu queria mesmo que eu perca ali minhas duas cidades ali da África depois eu retomo ela sem problema que provavelmente vai vir um exército da facção da África lá que a gente está em guerra pra tentar atacar a gente mas eu quero focar aqui em pegar a Espanha inteira pra ganhar uma renda boa isso, a Espanha vai embora daqui porque senão você vai morrer então faz um grande tempo que a gente não faz uma celebração eu tenho certeza que isso aumentará o espírito das pessoas quem nós devemos dedicar? eu vou dedicar as pessoas porque possivelmente vai me dar um bônus de ordem pública não preciso nem ler o resto então você vem pra cá agora e o Tani e converta as pessoas aí a nossa religião por favor vamos inspirar a população a gente ganha um bônus de ordem pública quando faz isso eu não lembro quanto que é deixa eu ver sei lá eu sei que ela tem essa 2.5 aqui de influência religiosa então vai começar a aumentar aí a nossa religião bem rápido aqui ainda tem que subir também a nossa religião então vamos deixar ela aqui por enquanto tem cárter com o mesmo o nosso general pode vir pra Malacca o seu exército está bem forte e o Suebians quase não tem exército e guarnição como é que está? também não tem muito aqui aqui comida já está certo tá vai ficar menos 9 quando eu sair daqui e ainda tem estabilidade que está descendo com o tempo vou colocar um governador ali nessa província é a Tarraconenses deixa eu ver quem Mercador por que não? Tarraconenses aí já tem até uma guarnição melhor aí se a gente precisar se defender aí tem o governador essa unidade de Alan Nobles que aparece aqui é o governador então a gente caso vocês não não saibam ok então Suebians está na hora da gente putz eu declaro a guerra nos Suebians eu vou declaro a guerra nos Juts e no então eu tenho que declaro a guerra na Hispânia deixa eu ver se esse é o plano mais sensato cadê a Hispânia? é eu tenho que declaro a guerra na Hispânia porque só os Suebians vão participar tá entendi então vamos tirar aqui nossos nossos acordos encerrar o acordo comercial vamos encerrar o pacto de inagressão e vamos encerrar o acesso militar agora eles nos odeiam e eu espero que no próximo turno eles não tenham declarado guerra em mim porque senão eles vão puxar todos os aliados deles pra gente vamos colocar isso aqui bônus de ordem pública que se eles declararem guerra eles vão puxar todos os aliados do mesmo jeito possivelmente um ou outro vai se recusar a entregar porque a gente tem a amizade com os juts mas nunca se sabe passou o turno deles eles vão declarar guerra então muito bom aí agora eu vou declarar guerra na Hispânia e a gente pode começar a atacar os Suebians e vai ser um massacre vai ser mata todo mundo bora onde? devasta logo esse lugar aí que vocês estão devastando porque eu sei lá onde que é não sei das minhas cidades não estou nem aí também ainda tem uma cidade do ainda tem um exército do Império Romano as cidades tem mesmo Espanha... você tem dois exércitos no mar o que não vai te ajudar muito agora tá gente... pode pegar aí... eu devia ter tirado meu governador da província mas já foi né vou pegar essa cidade aí desculpa aí governador era um plano que não deu certo pegar essa cidade aí aonde vai ter rebelião? na ilha aqui? tá aí provista facção que tá aqui já nasce em guerra com a gente também né infelizmente então eu vou ter que colocar nosso General em Cesare aqui pra proteger ela mas agora o plano é o seguinte vamos lá tem dois exércitos Swabians aqui e eu preciso pegar Spalys pra fechar minha província então você alcança os exércitos dessa galera aqui tranquilamente então eu vou fazer o seguinte acho que vou pegar mais um Arit aí e agora a gente vai atacar a Spania então Swabians então Swabians estamos em guerra agora correram eles não são besta esse aqui também vamos atacar esse aqui que tá sozinho nem vou precisar lutar tchau quero preservar meu exército e agora vocês também correram e agora vocês também correram e agora vocês também correram sucesso agora vamos entrar em marcha vamos ficar aqui em Cesare para recuperar nosso exército enquanto eu ainda consigo né já que eu vou perder a cidade da ilha daqui a pouco põe um ponto aqui um ponto aqui ok agora você meu caro rei vamos pegar o grupo de pikemen e esses caras de estilingue que são bem úteis e vamos atacar a cidade de Spalys porque assim a gente tem um lugar mais fechado para enfrentar toda essa galera aí eu poderia até usar o ataque noturno para não ter que lutar com esse exército de reforço mas eu realmente quero eliminar ele de uma vez nessa mesma batalha então vamos salvar aqui e o plano vai ser usar a defesa deles contra eles de novo vamos enfrentar o rei deles contra o nosso rei se a gente conseguir entrar aí nos cantinhos da cidade antes dos reforços deles chegarem a gente tem uma vantagem aí com a nossa fantaria para pegar aquele monte de cavalaria que eles tem em campo fechado e a gente pode circundar os arqueiros que eles tem com a nossa cavalaria que a gente tem um monte também chovendo não chovendo não caramba para de chover ok por onde eu vou atacar esse lado aqui deixa eu ver aqui é bem aberto só que possivelmente eles vão colocar essa barricada aqui então acho que eu vou atacar por aqui e por aqui vou colocar nosso cataponto aqui a fantaria pode ficar aqui aqui e aqui os pikemen espera aí que daqui a pouco vocês vão entrar na batalha pedras flamejantes por favor cachorros aqui atrás cavalaria aqui atrás porque dependendo de onde os arqueiros dele nascer a gente vai sair correndo atrás e quem está do outro lado aí nossos arqueiros vem para cá flechas pesadas vamos começar vocês menos os pikemen na verdade vocês 3 aqui e vocês 3 subindo aqui o catapulta já pode tirar ali vamos ver onde vai aparecer os reforços dele no mapa ali onde vai piscar aqui ainda não piscou lugar nenhum tá tá vindo daqui então a gente tem que tomar cuidado vamos botar a cavalaria aqui por segurança a arqueira pode ir lá para tentar verificar onde eles estão então avançando pelos dois lados a gente tem mais chance de conseguir entrar lá no lugar realmente a barricada deles está aqui ó mas já tomou dano de fogo então já era a torre deles também que está sendo destruída já o exército dele está bem longe né a gente consegue alcançar aqui a defesa dele antes deles conseguirem fazer qualquer coisa contra a gente a infanteria romana aguenta um segundo aí porque a gente tem que jogar umas lanças neles aqui rapidinho coisa rápida a gente tem que jogar um o 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 Então um de vocês fica aqui para capturar a torre pela parada de atirar na gente, e vocês tem que pegar o general deles. As cavalarias já estão entrando em peso aqui, pode ficar dois aqui, dois aqui, vocês podem atropelar. Não foi dos melhores tiros, catapulta, mas tá bom, esse acertou mais a gente, e ainda botou fogo no mato que a gente está brigando. Nossos pikemen podem subir aqui também. Ok, vamos abrir mais informação aqui, cavalarias e mais para cá. Torredores está quase sob nossa proteção, beleza. Não proteção nada, a gente destruiu a torre. Vocês podem continuar vindo para cá. Cachorros, o general pode subir aqui também. Eu estou disposto a sacrificar essa fantaria aqui para pegar a cidade, então pode continuar atirando aqui, catapulta. Vocês, flanqueia aqui agora o general deles. Matamos o general deles, o rei deles está morto. Agora vamos mandar nossas cavalarias perseguir aqueles arqueiros que estão atacando a gente ali do outro lado. Vocês só estão perdendo aí, infantaria, porque vocês não jogaram lanças. Agora vocês jogam, vocês estão perdendo. Opa, aqui tem uns lanceiros aqui ainda, não estava contando com isso, espera aí. É só a gente abrir a formação da cavalaria aqui que a gente consegue pegar eles. Porque aí eles não vão saber por onde olhar. Agora que tem uma cavalaria de cada lado, a gente vem aqui e atropela por todos os lados. Isso. Isso já dá uma bala na moral bacana, imagina. Isso já dá uma bala na moral bacana, imagina. Isso já dá uma bala na moral bacana. Isso já dá uma bala na moral bacana. Ok, catapulta, para de atirar um pouco. Finalmente eu vou dar uma flanqueada aqui agora. A fantasia deles também está correndo, pelo visto. Todo mundo para cá então. Vocês vêm para cá. Pikemen tem que se posicionar aqui, enquanto antes. As cavalarias deles devem ir para cima e a gente vai matar todos. Nossa, beleza. Acho que você não tem cavalaria suficiente para brigar com a minha. Arqueiros, podem atirar aquela galera ali. Meu general, vem para cá. Catapulta, está na hora de você brilhar de novo. Então, assim que você carregar, na verdade, você não consegue andar. Tá, tenta ignorar esse spike, mas na verdade, sai daí, sai daí, sai daí, vem para cá. Vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tem que dar uma volta, porque aqui eu não vou conseguir fazer nada. Então, vamos ver. Sobe aqui, arqueiros. A gente já vai flanquear eles, com a nossa cavalaria. Não, repara os cachorros, velho. Que isso, cachorro vai a gente se matar ali. Vamos tentar derrubar esse outro general deles agora com o nosso catapulta Faz aí o testudo Como que ele tá acertando o meu general? Vamos dar uma flanqueada aqui a gente sai com a talha deles E os Pykemen Vocês viram aí, deixo só um grupo brigando aqui Eu tô quase completando a volta aqui E a gente vai poder flanquear os arqueiros dele de vez Mas o general pode ficar um pouco mais perto aqui que eu acho que o perigo das flechas já passou Agora sim, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, até você pode vir aqui perseguir o grupo Chega de flechas, chega Chega de flechas Pega esses caras de lança que eles são bem chatos também Se a gente pedir aí para a fataleia deles atirar na gente aqui, a gente já... É vitória, não é certo Vamos diminuir a moral dessa galera aqui Se eu conseguir Uma bela flanqueada eu diria Vai demorar um pouco só para a gente recuperar nosso exército, mas a gente consegue Vamos lá nosso general aí lá também perseguir uma unidade de arqueiro Agora que está menos caótico, né Vocês podem tentar acertar aqui o general deles Que esse que a gente derrotar ele a gente ganha Chegam os lanceiros aqui agora, sai de perto Pode focar aí em perseguir aí as unidades arqueiras por enquanto Quanto mais a gente perseguir, menos a gente tem que lutar depois Vamos esperar que eu aumento o dano aí Uma flecha certeira nesse general deles Acabei Uma menina isolada de vestida aqui do cara Tentei recuperar a munição aí, catapulta Vocês vêm aqui, ajuda a flanquear essa galera aqui Quantos estão fugindo aqui? 36, a gente não pode deixar fugir tudo isso Vocês vão lá perseguir, vocês vêm vir ajudar Beleza, não sobrou muito as unidades da gente, né Mas... Agora a cavalaria, todo mundo ali pegando aqueles Caras que tem os sem munição ali A galera deles está correndo E aí galera, tudo bem? Vocês pensam que vão onde? Correu aqui também, a janela deles está pensando em correr Só perseguir, só perseguir, todo mundo correu Ninguém consegue fazer frente à nossa força Ninguém consegue fazer frente à nossa força Ninguém consegue fazer frente à nossa força Vamos lá, só perseguir aí Acelerar um pouquinho aqui Acelerar um pouquinho aqui quando a gente persegue Porque vai demorar um pouquinho, né Talvez até corte, aí vocês só veem o resultado Do que aconteceu da perseguição Mas não tem muitos grupos grandes fugindo não Tem esse aqui que está com 100 Então vamos mandar alguém lá Esse aqui está com 2 só, então não vai ter ninguém Preciso de 2 aqui, tem muita gente Ele está fugindo quantos? 100 também? Caramba! Como consegui fugir 100 ali? Nessa distância Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Do que vocês alcançam aquela galera ainda Acelerar mais O que vocês alcançam aquela galera? Acelerar mais Enfrentamos 3680 O exército deles Enfrentamos 3680 Contra 2200 O nosso 30 Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Acelerar mais Segue aí galera, não precisamos de nenhum prisioneiro nessa batalha Vamos perseguir aqui um pouco, porque ele só tem 2 agora Beleza, aqui foi todos, ou não? Tem 10 ali ainda, vai lá pegar os 10 que faltam, porque 10 acho que não é suficiente pra sumir Uma tocha chata atirando a gente ali, vem conquistar ela aqui, quando a gente persegue Ali tem 3, não sei se é o general deles, mas vamos lá matar todos pra ter certeza que é E aqui se o general morrer, morreu, não tem volta não, não é igual o Warhammer O general pode estar level máximo aí, se ele morrer, tchau Só o Atila, se você derrotar ele em combate, ele volta acho que duas vezes Porque não pode ser tão fácil derrotar a invasão dos Hunos né, aí depois os Hunos começam a se dissipar e parar de aparecer Tá, sobrou bem pouco do exército deles, a gente consegue perseguir depois Felizmente acho que eu perdi minhas infantarias romanas ali, pelo menos uma delas Tchau pros dois exércitos, aí, gosta sim Ah, não perdi nenhuma das duas, excelente Vamos ocupar aqui Nossa ordem pública tá bem estável, então não vou nem precisar me preocupar Tá, só tem umas coisas interessantes aqui, não vou nem desconstruir Já quero sair atacando as próximas cidades em seguida Aqui em cima eu sei que não tem nada, mas vou botar o espião aqui Tem um micro exército aqui, perto de Toleton, que eu não acho que vai ser capaz de pegar a nossa cidade Pode até tentar nos atacar esse exército eu acho Qual que tem a maior guarnição aqui? Pax Augusta Tá, o meu barco eu tenho que falar pra ele vir pra cá Porque se os caras da hispânia quiser botar algum exército ali perto de mim Temos que estar prontos Então você vem pra cá Vamos ali pra cesárea proteger a cidade ali dessas facções aqui Talvez até retomar a nossa cidade, né, que a gente perdeu Você vem pra cá espalhar a religião na outra província Depois a gente pensa em Carter que tá em 69% já E aqui tá bom Aqui ainda tá em 37% A religião O que eu posso recrutar aqui? Nada porque eu não tenho dinheiro Nada porque eu não tenho dinheiro Ok Então é só passar o turno Eu posso escolher mais um governador Aqui nessa província já tem Na ilha eu não vou colocar ninguém Então por enquanto eu vou só ignorar esse aviso aí Então é só passar o turno Órgão Tá, pra ver Vamos, nos devastem logo este lugar que vocês estão atacando Isso demora muito Tem a rebelião aí na ilha Acho que essa rebelião aqui não vai nem tentar atacar a gente Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse exército vir aqui mesmo e ajudar a atacar a Hispania Enquanto a gente ataca o resto Você pode botar um ponto aqui em... Aqui, que agora vai reduzir em 40% O problema de... A penalidade que a gente sofreria de diferença religiosa, né? Isso ajuda muito a estabilizar uma província Tá, vamos vir pra cá com nossa frota Porque tem uma frota mini deles aqui Tá, com a força que a gente tá agora Acho que a gente consegue pegar aqui essa Emerita Augusta Só que eu também não queria dar a chance desse exército aqui vir pegar minha cidade De Spallis Isso aqui pode se construir Isso aqui... Só repara E isso aqui... Vamos reparar também E agora, o que eu faço? Será que eu devo atacar a Emerita Augusta? Acho que dá 800 de ir pra eles, 200, 200 Acho que seria melhor pegar a Emerita, né? Mas... Eu tô pensando seriamente já me livrar desse exército deles Então vamos atacar aqui E aí, tudo bom, gente? Vamos fazer o cerco aqui Vamos fazer o cerco aqui Pra ver se eles vão querer... Saber que eu nem vou recuperar meu exército se eu ficar aqui esperando, né? Então... A gente tem bastante fantaria Mas acho que com a nossa cavalaria a gente consegue contornar a situação aí Como é que é o mapa? Deixa eu ver É um mapa normal Mas, como o vídeo já tá meio grandinho Na próxima parte eu ataco eles Então... Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E dê uma olhada nos links aí Que tem embaixo de cada vídeo Pra você ver as nossas redes sociais E o link do Padgan Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Então... Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alans E a gente vai continuar com a nossa traição aqui E tchau!